Olá meus caros, mais uma vez eu estou aqui para ser portador de más notícias. De que é má notícia? Porque eu vou falar para você de um tributo que aumentou, que é especificamente o ICMS devido no estado de São Paulo nas operações de venda de veículos usados. Então para aquelas empresas que vendem veículos usados, o valor do ICMS a pagar aumentou agora a partir de 1º de fevereiro de 2017. É um decreto estadual do final do ano de 2016, novembro lá de 2016 foi editado esse decreto e ele entra em vigor, entrou, melhor dizendo, em vigor em 1º de fevereiro de 2017 mudando as regras de apuração do ICMS devido nas operações de compra e venda de carro usado dentro do estado de São Paulo. Para ficar claro, eu fiz dois exemplos, então eu vou te mostrar aqui os dois exemplos e você vai acompanhando. Primeiro eu vou te mostrar como é que funcionava, presta atenção bem, para não confundir, como era a tributação até 31 de janeiro de 2017, que é essa tabela que está aí na sua frente. Então você vai poder ver aí que eu estou dando um exemplo na tela, que é um veículo usado vendido por 30 mil reais e nesse caso em particular, a base de cálculo do ICMS tinha uma redução de 95%, então eu vendi por 30 mil, mas eu não vou pagar ICMS sobre 30 mil, eu reduzo da base de cálculo 95%. Então você vai ver que na linha de baixo dos 30 mil, eu estou fazendo a conta da redução da base de cálculo que era até 31 de janeiro de 2017 de 95%, portanto esse sujeito tinha direito a uma redução de 28 mil e 500 reais. Na linha de baixo eu estou apurando a base de cálculo do ICMS, 1.500 reais, então vendi um carro por 30 mil, vou pagar o ICMS somente sobre 1.500. Sobre esses 1.500 eu apurava 18%, que davam 270 reais e tinha uma alíquota final de 0,90. Se eu pegar 30 mil, que era o preço de venda do carro, aplicar 0,9%, vou ter os 270 reais de ICMS para pagar. Isso que você está vendo aí na tela era como funcionava até 31 de janeiro de 2017. Deixa eu mostrar para você agora como é que será a partir de 1º de fevereiro de 2017. O que mudou aqui é a redução, você já está vendo aí na tela, a redução caiu de 95% para 90%. Então eu tenho preço de venda do veículo 30 mil, eu tenho direito de reduzir da base de cálculo agora a 90%, não mais 95%, portanto vou reduzir apenas 27 mil. Tenho uma base de cálculo do ICMS de 3 mil, sobre os quais eu pagarei 18% de ICMS, portanto pagarei 540 reais de ICMS. Você pode ver que a alíquota efetiva é de 1,8%, o dobro é claro. Eu pego lá 30 mil, multiplico por 1,8%, vou achar o preço, perdão, o valor do ICMS que eu tenho que pagar que é de 540 reais. Muito bem, portanto com esses exemplos acho que ficou claro e resumindo agora, a redução de base de cálculo para venda de veículos usados no momento do cálculo do ICMS aqui no estado de São Paulo, que era até 31 de janeiro de 17% de 95%, passa a ser a partir de 1º de fevereiro de 2017 de 90%, subiu um pouquinho o valor do ICMS a pagar para você que opera nesse mercado. Muito obrigado. Sevilha Contabilidade. Nós vendemos tranquilidade. Sevilha Contabilidade. Nós vendemos tranquilidade. Sevilha Contabilidade.